O Campeonato do Mundo de Rallycross deu início mais uma vez na pista internacional de Montalegre. Foram dois dias de adrenalina num redline que fez delirar as dezenas de espectadores que se deslocaram a Montalegre. Uma prova digna como a nomeou o autarca de Montalegre. Digna de facto de figurar nos anais ou no cardápio de uma catalogação mundial. Deixa-nos obviamente muito satisfeitos, muito honrados e sobretudo é muito gratificante ver a forma perfeita como as coisas estão a funcionar. O profissionalismo de toda a gente envolvida nesta dinâmica, nesta organização, particularmente a gente que vem de Vila Real ou que trabalham em cooperação com o Clube Automóvel de Vila Real que eu aqui quero saudar. Saúdo também todos os funcionários da Câmara que trabalharam aqui em condições extraordinariamente difíceis nos dias em que nevava, nos dias em que chovia, nos dias em que a inclemência do tempo era uma constante porque nada podia ser descurado para que tudo corresse bem. Chegámos ao momento de apresentar Montalegre ao mundo e de facto, à parte a inclemência do tempo que nós não controlamos, à parte disso tudo correu bem, tudo está a correr na perfeição. Saímos daqui desta primeira etapa, desta primeira realização do Campeonato do Mundo, saímos daqui orgulhosos e com vontade de continuarmos a promover Montalegre nas mais diversas formas, seja nos campeonatos regionais onde também temos excelentes equipas a competir e que são também campeãs, seja nas modalidades de futebol onde o que o Montalegre vai subir e é também um digníssimo campeão, seja no futsal, seja no ciclismo, seja nos percursos, nas caminhadas ou nos percursos pedestres, seja no Campeonato do Mundo, seja na Volta a Portugal que também há de vir, em tudo nós queremos estar presentes para afirmar Montalegre e sobretudo para darmos a conhecer a quem está lá longe e precisa ter ouvidos para nos ouvir, darmos a saber e darmos a conhecer que o mundo rural existe e no mundo rural fazem-se coisas muito, muito boas e interessantes. Para o Presidente da Federação Portuguesa de Automobilismo e Cargting, é um grande prestígio e orgulho o trabalho que se tem vindo a desenvolver. Muito prestígio, dos cinco campeonatos do mundo que a FIA organiza, Portugal recebe três, o Rally de Portugal, o Mundial do Rally Cross em Montalegre e o Mundial de Turismo em Vila Real, por isso eu acho que é para estarmos todos bastante orgulhosos. Em relação à pista, referiu? Segundo os pilotos do Mundial, é uma das melhores da Europa, do mundo, neste caso, porque o campeonato é do mundo e é um dos traçados mais desafiantes para eles em termos de condução. Eu já esperava que esta prova fosse um sucesso e tem-se vindo a juntar grandes nomes do automobilismo, o que criou uma expectativa ainda maior. O tempo ajudou, começou a semana com neve, ficámos todos um bocadinho preocupados, mas agora está bem e realmente há bocadinho havia muita gente para entrar e não havia onde os colocar, mas conseguiu-se arranjar uma solução simpática e acho que está toda a gente para bem. Padre Fontes, um aficionado habitual nesta prova mundial, comentou. É o Mundial dos melhores mundiais do mundo, acho eu que estamos no primeiro número, em primeiro lugar, na publicidade internacional, europeia e mundial, com casa cheia, super lutada, com muita gente indo à porta e outras a chegar a vir. O sol convidou logo de manhã cedo a quem vinha de longe, a jogadora ontem afastou a vontade de vir e o feriu, mas a neve chegou pela manhã e o sol acordou cedo e fez vir aqui a multidão. Chegou aqui o nosso herói, que deu a primeira vez campeão mundial, o João Pires, e são figuras que entram no Mundial Europeu e foram também corredores a primeira vez, o João Pires que já está contaminado com o vício da corrida, do automóvel, e é também um cartaz ele próprio da nossa terra, já hoje, já há vários, eu também estou a ser cartazes às vezes, mas o João Pires hoje é o cartaz número um a nível da profissão de desporto de corredores. Está a correr bastante bem, nunca pensei em estar onde estou, é tudo uma novidade para mim, o carro, estas provas, estão pilotos muito fortes aqui, é muito difícil correr com eles, temos de ter respeito por eles, são daqui o campeão nacional de kart cross, temos de ter respeito por eles, eles já andam aqui, não andam aqui há dois dias. As mais dificuldades que foram encontradas é com a chuva mesmo, a chuva tem causado, mesmo na parte da terra, como no Alcatrão, eu treinei um bocadinho com o carro em pista seca, quando cheguei aqui estava molhado, aconteceu totalmente diferente, e na terra está muito a lama, está muito difícil conseguir-se conduzir. Sinto alguma pressão, mas o pessoal de Barrosão tem-me apoiado muito, sinto muito o apoio do pessoal aqui de Montalegre, e isso ajuda a superar isto tudo. A adaptação foi boa, eu por acaso estou-me a divertir muito, gosto muito do carro, é muito divertido guiar este carro. Para Mário Barbosa, a melhor prestação dos pilotos portugueses, estava satisfeito, como a prova estava a decorrer. Tenho sempre um prazer participar numa corrida destas, é um prazer estar entre os melhores, e tem corrido muito bem para nós, estamos nos lugares da frente, estamos a discutir nos lugares da frente, vamos tentar fazer o nosso melhor. Quanto ao que mudou em relação ao ano anterior, referiu... A experiência. Ganhei experiência, eu no ano passado corriendo um supercar, ganhei bastante experiência para conduzir este carro, é bastante mais fácil, e tentamos melhorar um bocadinho ali o carro. Já são muitos anos, já participo no desporto automóvel já há 20 anos, pronto, isto vai... vamos ganhando experiência. E hoje a pista está ligeiramente melhor, choveu menos, portanto a nível da parte de terra, é mais fácil? É bastante mais fácil. Eu preferia que estivesse a chover. É para nós... Não, porque o nosso carro é um carro já com 19 anos, é um carro bastante inferior aos da concorrência, e a chuva ajudava-nos, ficávamos mais compatíveis. Entre os aficionados, dois ex-pilotos barrozões da modalidade automobilística, que mostraram o seu orgulho de receber uma prova de tão alto nível. Esta manhã, aqui na pista internacional de Montalegre, como é que está a ser? Estou acabado de chegar ainda, andando bem bem. E costumo a vir a este tipo de prova? Sim, sim, bem bem. Gostas? Gosto, claro. E então, como é que acha que vai correr a coisa dentro de pista? O primeiro lugar vai para quem? Ainda não estou a... Portanto, é o Solberg. É o Solberg. É o costume. Toda a gente está torcendo pelo Solberg. Claro. Eu sim, também, acho. É um dos bons que aí está. É o amanhã que promete. Sim, o problema é o tempo está bom, está melhor que o ano passado. E já é bom. É um excelente espetáculo. Superou todas as expectativas que estava previsto. É o melhor que há, o melhor que existe. Não há nada melhor, não há nada a acrescentar. E porque nós merecemos, não é? Porque a terra merece e tem condições para acolher este público e os concorrentes. A marca forte presença são os vizinhos galegos, o que os deixa orgulhosos pelo que se faz deste lado da fronteira, como referiu José António Alonso. Mostra a verdadeira união, porque cá a participação talvez esteja equilibrada. Há muitos espanhóis, possivelmente tantos como portugueses, mas também mostra o gran nível que tem esta Câmara capaz de organizar acontecimentos internacionais de este nível. A verdade é que parabéns unha vez mais a Câmara de Montalegre, parabéns aos organizadores a quem trabalha muito e bem para poder trazer aqui a estas terras un acontecimento deste tipo e que podamos exportar o que é a nossa paisagem, o nosso hábito, os nossos costumes e tal. De unha vez mais, pois, fico por unha parte agradecido por o convite que me faz estar aqui, feito por os meus amigos da Câmara de Montalegre, e manifestar o meu orgulho de ser vecinho deles, porque o nível que demonstram com cada acontecimento que se está a realizar, volta ciclista, tema automobilístico, feira do fumeiro, a verdade é que é uma Câmara 10, como decimos lá. Na opinião dos aficionados, esta é uma prova sempre melhorar, o que faz com que a presença seja obrigatória ano após ano. Este ano é a segunda vez que venimos, e seguramente volveremos, porque o circuito é precioso, o ambiente é genial, os coches são uma passada, e o único que falta é o tempo, que não é o tempo tanto, não queremos tanto água, por favor, um pouco menos de água e mais sol. É muito melhor que o ano passado, talvez, lhe faltan um pouco de coches, nos gostaria que houvesse um pouco mais de coches para cada carrera e tal, mas muito bem, os coches têm melhorado bastante e a sensação de que têm os pilotos é brutal. Só ouvindo isto, é uma passada. Acompanhámos-nos número um, sempre, sempre. Então, se segue tudo, o que é que tem a dizer sobre este espetáculo aqui em Montalegre? Este espetáculo, organização muito boa, muito boa. Este nosso amigo de catering, fantástico. O ambiente fabuloso, estamos a gostar mesmo, mesmo, mesmo muito, e só tenho a dar-vos parabéns. Estamos sempre presentes no Mundial, estamos sempre cá para acompanhar esta prova. Então, e o que é que tem a dizer sobre a edição de 2016? Está a ser ótima, o tempo agora está a ajudar, a chuva foi-se embora, por isso está a ser ótimo. E para o ano cá estará? Claro que sim, claro que sim, com o sol e chuva, estaremos cá no próximo ano, com certeza. É com estas provas de nível mundial que se aproveita para se enriquecer as provas internas que organizamos, como referiu Pedro Vasconcelos. Esta é uma prova que mais do que tudo serve para aprender muito. É uma prova de topo, um espetáculo fantástico, com um público fantástico também. E vim aqui a tentar aprender alguma coisa para implementar também no Campeonato Nacional de Rallycross. Em breve, também vamos estar aqui em Montalegre mais uma vez. Então, o que é que tem a dizer sobre a participação dos pilotos portugueses neste Mundial? Fantástica, principalmente o Mário Barbosa, que está com um nível fantástico, faz dois segundos postos, tem o lugar assegurado já na final e esperamos ter o português num pódio. E foi realmente o que aconteceu. David Teixeira mostrou o seu agrado com uma prova correu e com as melhorias que se criaram nas infraestruturas. Não se registaram até agora acidentes que façam, de facto, pôr em causa a segurança da pista. As bancadas, o PADOC, este ano teve um aumento, tiveram também uma organização diferente para permitir que mais gente possa andar no PADOC e não colidir com a circulação normal dos pilotos. Penso que está montado todo este grande cenário para uma prova ao nível do Mundial. A vizinha Galiza é, sem dúvida, o mercado que melhor respondeu a esta promoção e a esta expectativa que se criou com a presença, principalmente, do Sebastián Loeb. Resta-nos aguardar por uma final muito competitiva e está dada a tónica para que, pelo menos até outubro, se fale de Montalegre por todo o mundo neste âmbito do Mundial de Rally Cross. O vice-presidente da Autarquia salientou também a boa disposição em que Montalegre ficou com este sucesso para negociar a continuação desta prova. Eu penso que atingimos o topo da competição com esta presença dos pilotos Ken Block e Sebastián Loeb. E hoje, por esta moldura humana que representa não termos infraestrutura suficiente para um número tão grande de visitantes, significa que a aposta que fizemos na promoção do nosso concelho foi bem conseguida e estamos no bom caminho para negociar com a EMG mais um contrato de 5 anos. O Campeonato do Mundo de Rally Cross volta garantidamente às terras do Arroso em 2017. Montalegre será, mais uma vez, a capital mundial do Rally Cross.